Olá meus amigos, eu sou o Dr. Alon Machado Dutra e esse é o segundo vídeo da sequência de três vídeos que nós vamos falar sobre elementos que ajudam a comunicação celular entre neurônios. São todas substâncias que atuam a nível de membrana celular de neurônio, facilitando a comunicação entre as células nervosas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a fosfatidil colina. Na membrana celular de todas as nossas células do corpo, em especial nós estamos falando aqui dos neurônios, existe uma camada interna e uma camada externa dessa membrana celular. Na camada externa nós temos a fosfatidil colina e a esfingomielina, e na camada interna nós temos a fosfatidil serina. Esse vídeo é sobre a fosfatidil colina. Existe uma situação muito interessante entre a camada interna e externa da membrana celular, existe uma vibração constante de milhões de vibrações por segundo. E essa vibração é que vai determinar a absorção de substâncias que vão atravessar a membrana celular. A quantidade, o tipo e o equilíbrio entre as gorduras da alimentação é que vão determinar como é que vai ser a saúde da membrana celular. Então, dependendo da quantidade de ácido graxo cadeia longa que você ingere, da quantidade de ômega 3 que você ingere, e também dos ômega 6 inflamatórios e dos ômega 6 não inflamatórios, você vai ter uma composição diferente nas membranas celulares. Então, é muito importante você ter uma boa quantidade de fosfatidil colina e também de ômega 3 do tipo DHA na membrana das células do neurônio para que tenha uma boa saúde neuronal. Como a nossa dieta hoje em dia é muito rica em gorduras ruins, gorduras hidrogenadas, por exemplo, é muito comum a situação de foco mental, neblina mental, falta de foco, falta de concentração. Isso pode ser revertido com uma alimentação mais adequada com gorduras saudáveis e também cortando açúcares e carboidratos refinados da sua alimentação, aumentando o consumo de ômega 3, principalmente a do acosa hexanoico, que é ômega 3, que é amigo do cérebro. Então, nós temos vários neurotransmissores no nosso cérebro. Um dos mais importantes é a acetilcolina. E a acetilcolina é formada no cérebro a partir da fosfatidil colina. Então, é muito importante você ter um bom equilíbrio na quantidade de fosfatidil colina no seu organismo, especialmente no cérebro, que parte dessa fosfatidil colina vai integrar a membrana celular do neurônio e parte vai ser utilizada para formar esse importante neurotransmissor, que é a acetilcolina. Quais seriam as fontes alimentares, então, da fosfatidil colina? Carne vermelha, ostras, ovos e alguns vegetais, como é o caso, os crucíferos. A couve, a couve de bruxelas e também o brócolis. Como suplemento, se você for comprar um suplemento de fosfatidil colina, você vai achar derivado tanto da soja, como também da semente de girassol. Importante, pessoal, falar o seguinte, lecitina e fosfatidil colina não são a mesma coisa. Não confunda lecitina com fosfatidil colina. E a lecitina pode ser a matéria-prima para fosfatidil colina, mas não deve ser ingerida no lugar dessa substância. Então, quais seriam as doenças que melhoram com a suplementação com a fosfatidil colina? Entre elas, a esclerose múltiplo progressiva, o diabetes mellitus, doenças autoimunes em geral, asma e inflamações em geral. Além das doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Então, pessoal, na prática, será que todo mundo deve usar a suplementação de fosfatidil colina? Não é bem assim. Se você tiver uma dieta top, tiver uma atividade física top, você não precisaria fazer a reposição com fosfatidil colina. Agora, se você, como a maioria das pessoas, que não come uma dieta adequada, seria interessante pensar em suplementar sim. Quais são as melhoras esperadas com a suplementação com fosfatidil colina? Melhora da neblina mental ou fogue mental, melhora da ansiedade e melhora da concentração. E também teria essa característica de combater ansiedade e ataques de pânico. Um estudo duplo-cego realizado na Universidade da Califórnia, em 1992, com 80 voluntários sadios, e que foi feito suplementação metade com fosfatidil colina e outra metade com placebo, ou seja, pílula de farinha, foi observado o seguinte. Os glus suplementados com 10 gramas ou 25 gramas de fosfatidil colina teve uma melhora significativa na memória, em testes que foram realizados 90 minutos depois da ingestão. Então foi observado em vários estudos que a fosfatidil colina melhora essa comunicação celular entre o meio externo da célula e o meio interno da célula, ajuda a restaurar as células neuronais danificadas, torna a membrana mais fluida e mais permeável, tornando assim mais fácil a comunicação entre o meio interno e externo da célula. Dessa forma, mensageiros químicos conseguem atravessar com mais facilidade. E os nutrientes, em geral, também conseguem atravessar a barreira com mais facilidade. Dessa forma, melhora a função e eficiência da célula, resultando em melhor cognição, aprendizado, memória e humor. Neurohackers, que são pessoas que são estudiosos de vários assuntos relacionados a suplementos cerebrais, são pessoas que são autodidatas, que estudam sobre vários suplementos que melhoram a eficiência do cérebro, constataram que a suplementação com a fosfatidilcolina melhorou o fogo mental ou nervoal mental, melhorou o estado de alerta e melhorou a memória de uma maneira geral. Outros dizem que ajuda a melhorar a ansiedade e também ataques de pânico. Os níveis de energia também, em geral, aumentam. A dose recomendada de fosfatidilcolina é entre 1.2 gramas, ou seja, 1.200 miligramas, até 5 gramas por dia. A dose deve ser dividida em duas ou três doses diárias, manhã, tarde e noite, por exemplo. É interessante tomar a fosfatidilcolina 30 minutos antes de uma refeição para aumentar sua absorção e biodisponibilidade. E pessoas que têm, por exemplo, doença de Alzheimer, muita atenção não utilizar a fosfatidilcolina em conjunto com inibidores da acetilcolinesterase, como é o caso da rivastigmina, do nepezil e o tacrine. Também não deve ser utilizado a fosfatidilcolina em conjunto com o hiperzine A. Então, quais seriam os efeitos colaterais do uso da fosfatidilcolina? Em doses elevadas, pode acontecer náuseas, vômitos, suores, dor de estômago ou diarreia. E você vai achar nas lojas de suplementos ou nas manipulações na forma de sachê, na forma de pó, na forma de tablet e de softgel. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Não esqueça de dar seu like, assinar o canal, divulgar esse vídeo para seus parentes e amigos e deixe sua sugestão de temas para futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no coração. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.